Fizemos também um gabinete itinerante em Cuiabá, lá na região do Três Barras, onde através do nosso gabinete conseguimos climatizar várias escolas, reforma de escolas aqui. Tudo partindo da reivindicação das pessoas. Isso, tudo partindo da reivindicação da população. Eu tenho a alegria de dizer que fui uma das pessoas que ajudou a concretizar o NEMAT na cidade. Nós iniciamos esse movimento pela implantação, pela sensibilização da classe política. Aí depois, como vereador, fui um dos vereadores que aprovou a doação do prédio para a construção da NEMAT. E hoje, graças a Deus, a gente tem sido o deputado que mais tem destinado emendas para a NEMAT. Do movimento estudantil para o movimento comunitário. Do movimento comunitário para a Câmara dos Vereadores. Da Câmara dos Vereadores para a Assembleia Legislativa. O papo de hoje é com ele, Thiago Silva. Hello, galera. Estamos prontos para começar mais um Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu sou o Marcelo Alírio e ao meu lado, sempre ele, Jardel Arruda. Salve, galera. E aqui nós falamos sobre as principais pautas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E é claro, uma delas é a atividade parlamentar. E se tem presença de deputado aqui, você já sabe, né? A clássica puxada de capivara. E hoje, temos um deputado. Posso começar? Faça as honras, Marcela. Bom, ele é rondonopolitano e já foi vereador de Rondonópolis por dois mandatos. Estudou a vida inteira em escola pública, se formou em economia, foi professor universitário. E liderança do movimento estudantil foi onde ele começou a vida política dele. E se tem o NEMAT e a Universidade Federal em Rondonópolis, é porque ele fez parte. Ele estava na linha de frente, ele foi líder do movimento, o NEMAT já, para a instalação da Universidade Estadual na cidade, e também participou do Comitê para a Criação da UFR, que é a Federal de Rondonópolis. Bom, isso ele começou no movimento estudantil, depois ele passou para o movimento comunitário. Foi presidente de bairro por muitos anos e isso é parte da gênese dele como político. E foi justamente por essa vivência que ele se reveza hoje entre as atribuições do gabinete dentro da Assembleia e também do gabinete itinerante, se aproximando mais da população. E quando ele está na estrada, esse deputado que é assembleano, vai com Deus mesmo. Na playlist dele só tem louvor. E seu hobby favorito é a leitura. Além dos livros sobre política, o seu livro de cabeceira é a Bíblia. Completou recentemente 22 anos de casado com a Eliane e é pai do Gabriel e da Júlia. Bom, nosso bate-papo de hoje é com ele, deputado Thiago Silva. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Jardel. Para mim é uma satisfação estar aqui no Capivara, na faixa, para que a gente possa falar um pouco do nosso trabalho. É, que bom. Deputado, achei muito interessante essa questão do gabinete itinerante. Começou lá quando você era vereador em Rondonópolis. Conta para a gente como que é esse trabalho, é um atendimento, é serviço à população e por onde, quais bairros, quais municípios que passam. Isso, Marcela. Esse trabalho eu comecei já há 10 anos, primeira vez que eu fui candidato a vereador e eu sempre busquei estar muito presente nas comunidades. E quando eu coloquei o meu nome aí para apreciação da população, a população me cobrou muito para que eu não fosse apenas um político que aparecesse ali na época de campanha eleitoral, mas que permanecesse ali sempre próximo das comunidades, próximo da população. E eu fiz um compromisso de fazer um trabalho diferente. E assim foi logo quando a gente foi eleito, em 2012, Jardel e Marcela, a gente assumimos o mandato em 2013 e criei o gabinete itinerante. Então é um trabalho que realmente tem dado resultados. A gente, a cada 15 dias ou a cada 30 dias, a gente tem levado o nosso gabinete, a estrutura de todo o nosso gabinete, tanto de Rondonópolis como aqui de Cuiabá e do interior, para dentro das comunidades, para dentro das associações de moradores, igrejas, praças, para as ruas, para ouvir a população. Então, através do gabinete itinerante, a gente tem conseguido avançar em muitas áreas, tanto na área da educação, que é a nossa principal bandeira, como na área da saúde, da agricultura familiar, do esporte. É uma forma de você estar mais próximo aí do cidadão, mais próximo das comunidades, tanto da zona urbana também, como das comunidades rurais e assim dar voz ao cidadão. E, bom, que tipo de coisas que vocês costumam ouvir quando vocês estão lá atendendo o cidadão? Qual que é esse tipo de atendimento que vocês fazem? Olha, Jardel, as reclamações e as sugestões, as opiniões, elas são em todas as áreas, praticamente. Mas, assim, a principal é na área da saúde. A população, ela leva muitas sugestões, muitas opiniões, muitas reclamações da área da saúde. Às vezes, até mesmo serviços que não são, aí de responsabilidade do Estado, que é de responsabilidade do município. Mas, a gente faz questão de receber todas as reivindicações, as sugestões. Algumas delas, nós apresentamos indicações ou transformamos em projetos de leis. E as outras, a gente encaminha para algum vereador ou também para o prefeito do município, para que ele possa tomar providências. Muitas dessas sugestões já têm sido revertidas em projetos de leis. A minha pergunta é isso, né? Então, a demanda da população... Isso, a gente tem, aí eu quero citar os três aqui, que são demandas que vieram do gabinete e que nós revertemos aí em projetos e indicações. Um deles foi uma indicação, nós fizemos um gabinete itinerante lá na Vila Operária. Vila Operária, que é um dos maiores bairros, distritos ali de Rondonópolis. A população queria um posto de atendimento do Detran, porque aquela população onde tem ali em torno de 80 mil pessoas, tinha que andar ali 10, 12 quilômetros para tirar a sua CNH, para emitir o seu documento, o seu IPVA. E aí nós colhemos essas sugestões, essas opiniões e procuramos o diretor do Detran. E hoje, através do nosso trabalho, através do gabinete itinerante, nós conseguimos implantar uma agência do Detran lá no distrito da Vila Operária. Tivemos outro também, que foi uma sugestão que nós recebemos em outro gabinete itinerante, que nós realizamos lá em Rondonópolis, para que nós pudéssemos aí ajudar mais o nosso hospital psiquiátrico lá do município, que é o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tardes, que faz um trabalho de excelência há mais de 30 anos. E a gente colheu a sugestão, toda a nossa equipe, fizemos um trabalho junto ao governo do Estado. E nós temos um fundo que chama o FEF, que é o Fundo de Equilíbrio Fiscal, que é um fundo bastante conhecido, nesses últimos anos muito debatido, que são, esse fundo, ele é composto pelos recursos, pelos impostos que vêm dos cosméticos. Então, através desse fundo, tem sido vários hospitais, principalmente hospitais filantrópicos, tem sido atendido aqui no nosso Estado. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos uma alteração na lei, incluindo o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tardes, em Rondonópolis, onde hoje é atendido também com o recurso do FEF. E isso ajudou a ampliar o atendimento, não só para Rondonópolis, mas para todo o Estado de Mato Grosso, porque hoje é o único hospital psiquiátrico do nosso Estado. Então, são obras que aconteceram na área da infraestrutura, da educação. O Hospital São João Batista também, lá de Pochorel. Fizemos também um gabinete itinerante em Cuiabá, lá na região do Três Barras, onde, através do nosso gabinete, conseguimos climatizar várias escolas, reforma de escolas aqui. Tudo partindo da reivindicação das pessoas. Isso, é tudo partindo da reivindicação da população. E como que é, assim, vocês escolhem, como que é, tem um cronograma já de bairros que vocês vão, de municípios? Ô Marcela, o pedido... Chega no gabinete? É, o pedido é que a gente fizesse em todos os bairros, né? A população sempre está nos cobrando, as lideranças comunitárias, e a gente procura definir por região, né? Definir as regiões mais carentes, as regiões que realmente precisam de uma atenção maior por parte do Poder Executivo. Então, a gente tem uma agenda, né? E conforme aí o nosso cronograma, conforme aí a disponibilidade de toda a equipe, né? Porque, além da nossa equipe, nós temos vários parceiros que nos ajudam aí na realização do gabinete itinerante. Então, conforme a disponibilidade dos nossos parceiros, nós realizamos os gabinetes. Então, geralmente, ele acontece a cada 15 ou a cada 30 dias, né? Eu sinto que tem um bocado do presidente de bairro aí, da liderança comunitária nesse gabinete itinerante. Sim, eu aprendi a fazer política, eu sempre falo, eu sou um deputado comunitário, né? Do povo, né? Isso, é do povo. Eu gosto disso, eu gosto de estar dentro das comunidades, eu gosto de estar andando no bairro, eu gosto de estar conversando com as pessoas, essa é a minha essência como político. Então, a minha formação política, ela veio na comunidade, ela foi formada dentro da comunidade. Então, o meu mandato de vereador foi assim, o mandato de deputado está sendo assim, e graças a Deus tem dado certo, e eu não vou mudar a minha essência, né? A minha essência realmente é estar próximo da comunidade, é estar próximo do povo, sendo realmente um representante legítimo dos anseios da população na Assembleia Legislativa. Jardel, você não ficou curioso para saber como que foi a questão da Unemate? Eu fiquei. Eu também. Porque isso aí é outra coisa do deputado comunitário, né? E do momento estudantil, que é essa outra escola, né? Como que foi ter participado de todo esse movimento aí para a instalação da universidade? Olha, Jardel, uma pergunta muito interessante, que isso foi um movimento que nós iniciamos, Marcela, já há mais de, praticamente há uns 15 anos atrás, lá no município de Rondonópolis, eu ainda fazia parte do movimento estudantil, iniciando o movimento comunitário. E um grupo de amigos, né? Que a gente estava fazendo um curso de formação política lá no município de Rondonópolis, pela Fundação Ulisses Guimarães, e fizemos alguns estudos voltados para a juventude. E nós detectamos que em Rondonópolis, naquele momento, existia uma carência muito grande da vinda de novos cursos, de novas universidades. E aí nós decidimos acampar a bandeira da educação. E com isso nós levantamos aí a necessidade da implantação de novos cursos e de novas universidades no município. E aí começamos um grande movimento, né? Nós tínhamos definido uma meta, que era colher 2 mil assinaturas. E esse trabalho foi tão grandioso, né? Que nós conseguimos colher mais de 10 mil assinaturas. Percorremos toda a cidade de Rondonópolis, todas as escolas. Quintuplicou a meta. Isso, fizemos um trabalho grandioso. Era o NEMAT já, né? Isso, é o NEMAT já, que ganhou uma repercussão muito grande. E colhemos essas assinaturas. Na época, estivemos aqui em Cuiabá, entregamos para o governador, para o presidente da Assembleia. E movimentamos toda a classe estudantil, os professores, a sociedade de Rondonópolis, para que o NEMAT pudesse estar no município. E hoje o NEMAT é uma realidade. Eu tenho a alegria de dizer que fui uma das pessoas que ajudou a concretizar o NEMAT na cidade. Iniciamos esse movimento pela implantação, pela sensibilização da classe política. Aí depois, como vereador, fui um dos vereadores que aprovou a doação do prédio para a construção da UNEMAT. E hoje, graças a Deus, a gente tem sido o deputado que mais tem destinado emendas para a UNEMAT. A gente é o deputado que mais viabiliza recursos, tanto para reforma, como para aquisição de equipamentos e também, principalmente, para abertura de cursos. O ano passado, ajudamos em abertura de cursos de administração em Paranatinga, direito e jornalismo em Rondonópolis. Outros cursos também, lá em Alto Araguaia, reforma do prédio. Então, temos trabalhado muito para que nós possamos ter uma universidade cada vez mais forte e que atenda mais jovens, mais estudantes, principalmente, aquele jovem de baixa renda que não tem condições de pagar um curso superior. E, além da UNEMAT em Rondonópolis, o senhor também trabalhou, foi um dos que encampou a luta pela UFR, a Universidade Federal de Rondonópolis, que era um campus da UFMT, se emancipou. Conta para a gente também um pouquinho disso. Isso, dando continuidade a esse trabalho de fortalecer a educação superior na cidade, a gente, juntamente com a sociedade organizada, juntamente com os professores da antiga UFMT, lá em Rondonópolis, nós iniciamos um trabalho junto ao governo federal. Isso foi um trabalho muito forte também, junto à nossa bancada federal, para que nós pudéssemos emancipar a nossa universidade lá no município de Rondonópolis. Foi criado um comitê e esse comitê tinha representantes de diversos segmentos. Eu representava, naquele momento, a Câmara Municipal. E aí nós fizemos um trabalho muito grande, realmente, de convencer tanto a bancada federal como o governo federal, naquela época, para emancipar a nossa universidade, em razão da pujança econômica que a cidade e toda a região sudeste tem. E hoje é uma realidade. Nós temos duas universidades federais em Mato Grosso, É um polo educacional agora, né? Isso, é. O Rondonópolis se tornou um polo educacional, com a criação da UFR e a vinda da Unemate. E o objetivo agora é fortalecer cada vez mais o polo, tanto econômico como o polo educacional, porque nós acreditamos muito no potencial da cidade. Inclusive, movimento da economia também, as universidades, porque leva o professor para lá, que vai ser um profissional bem remunerado, professor de ensino superior. Alunos, né? E alunos, né? Pessoas que são de outros lugares vão para lá. Sim, sim. É, esse é o objetivo, né? Rondonópolis vive um momento econômico, é bom, com essa questão da ferrovia, o Porto Seco, é uma cidade que tem as duas principais rodovias do estado de Mato Grosso. Existe uma preocupação que daqui a alguns anos a ferrovia, ela suba para Cuiabá e com isso Rondonópolis acaba perdendo receita, né? Porque a produção agrícola, ela não vai precisar mais descer para Rondonópolis, né? Ela vai ser embarcada ou aqui na região de Cuiabá ou ali em Campo Verde e com isso a tendência é que diminua a receita da cidade. Então nós temos que criar outros mecanismos para que a economia continue forte e uma delas é fortalecer a cidade como um polo educacional e um polo industrial. Continuando falando da educação, né? A gente tem visto aí, deputado, principalmente esse ano, as notícias, né? Que infelizmente não são boas em relação à violência nas escolas, né? Então a gente queria saber do senhor, né? Sobre esse debate que tem pautado a Assembleia, os deputados estão empenhados nessa discussão, nessa pauta. Como melhorar a segurança, né? Dentro das unidades escolares, tanto para os alunos como também para as pessoas que trabalham, para o corpo docente. Sim, Marcela, é uma preocupação muito grande, principalmente, infelizmente, em razão dos últimos acontecimentos, Mato Grosso, em todo o Brasil, a gente viu aí ataques aos nossos alunos, né? Violência dentro do ambiente escolar. E a gente, como presidente da Comissão de Educação, tem cobrado muito por parte do governo mais investimentos na segurança das escolas, tanto na questão das rondas, né? E a gente pediu para que o governo pudesse aumentar as rondas, o efetivo aí próximo às escolas, como também a implantação das câmaras de monitoramento, que já iniciou em Cuiabá, em Varzegrande. Estamos cobrando para que seja estendido esse monitoramento também para o interior. E também, na Assembleia da Ativa, nós apresentamos um projeto que já é uma realidade no governo do Estado, que é a criação dos grupos de mediação, para que realmente, de mediação de conflitos, para que realmente a gente possa diminuir os índices de conflitos, os índices de violência dentro do recinto escolar. Esse assunto ficou muito em alta no começo do ano, né? Quando tiveram alguns ataques, ameaças de ataques, e a gente tem a sensação de que depois caiu um pouquinho no esquecimento. A Comissão de Educação tem acompanhado, tem cobrado o governo insistentemente sobre medidas para melhorar a segurança nas escolas? Tem, a gente tem cobrado. Semanalmente, a gente tem feito essa cobrança, reunido com o secretário de Educação, o Alan Porto, conforme você falou, para não cair no esquecimento, né? É algo que aconteceu no início do ano. O governo anunciou, através de um pedido da comissão, alguns investimentos, o botão do pânico, as câmaras de monitoramento. Cobramos também a contratação de mais vigilantes para fazer o trabalho ali de abordagem das pessoas que estão entrando na escola e também a questão das rondas. E nós estamos acompanhando, sim, e cobrando. Conforme eu falei, essa questão das câmaras de monitoramento mesmo, começou a implantação aqui na capital e na Baixada Cuiabana, mas já deveria já estar isso também no interior. Ainda não foi implantado em todos os municípios do interior. E Rondonópolis não chegou ainda? Ainda não, ainda não. As câmaras chegou em algumas escolas, mas não foram implantadas ainda. Então, a gente está cobrando para que possam ser instaladas. Qual a ideia desse projeto da mediação escolar? Explica um pouco para a gente. O objetivo do projeto, da criação desses grupos de mediação escolar, mediação social, mediação de conflitos, é criar um grupo ali de estudantes, um grupo de professores, um grupo de assistentes sociais e psicólogos para que possa ali identificar algum tipo de problema, ou problema social, ou problema psicológico. que a gente sabe que boa parte dessa violência também, ela é oriunda de algum problema social, ou de algum, até mesmo, problema psicológico. Então, o objetivo é criar uma roda de conversa. Com os alunos. Isso, é com os alunos, né? A roda de conversa, para que eles possam se aproximar mais, quebrar alguns paradigmas, né? E assim também identificar algum caso ali que possa se tornar algum tipo de violência dentro das escolas, né? Então, é um grupo realmente que tem um objetivo, né? Através desses assistentes sociais, de psicólogos, de ajudar a combater qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de violência dentro das nossas escolas. Isso, eu consigo ver como ajuda, por exemplo, na questão de pessoas que têm problemas em casa, problemas familiares, mas a gente enfrenta outro problema hoje também, que é o avanço das facções criminosas nas escolas também. Como que a gente consegue evitar isso, deputado? Então, Jardel, essa é uma preocupação muito grande e uma realidade, né? Então, eu vejo que, através dessas ações de conscientização, principalmente essa ação dos grupos de mediação, que isso também está sendo abraçado pelo Poder Judiciário aqui no estado de Mato Grosso. Ele já faz um trabalho de mediação lá. Isso, até recentemente, lá em Rondonópolis, né? E aqui em Cuiabá, foram aí entregos certificados para a formação de novos mediadores, né? Estão sendo formados mediadores em todo o estado de Mato Grosso. Então, o objetivo desse grupo, dessas pessoas, desses mediadores, é sim, conforme eu coloquei, é primeiro identificar esses conflitos sociais, esses problemas sociais, e para que realmente a gente possa fazer com que esses problemas se agravam, se agravem principalmente na questão social, na questão até mesmo da segurança pública, né? Então, é muito importante esse trabalho que está sendo feito com apoio do Poder Judiciário, das Assembleias Ativas, para que nós possamos até mesmo evitar que esses jovens vai para a criminalidade, né? Uma outra pergunta sobre educação que eu não poderia deixar de fazer, para a gente faz para todos os deputados que trabalham com isso quando vêm aqui. Escolas militares. A gente tem parlamentares que apoiam, parlamentares que criticam. A gente queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, eu sou 100% favorável às escolas militares. Eu conheço o trabalho desenvolvido pelas escolas militares, já visitei várias escolas militares no estádio de Mato Grosso. É um modelo que realmente tem dado certo, tanto não só a questão da disciplina, que eu defendo muito, eu que sou filho de escola pública, e me lembro quando eu estudei a minha primeira, segunda série, a disciplina era fundamental. Você chegava na escola ali, antes de você iniciar a aula, nós cantávamos o hino nacional, tinha todo um respeito, todo um patriotismo, né? Então eu defendo muito essa questão das escolas militares, além dessa questão do patriotismo, que eu acho que é muito importante, e principalmente a questão dos índices educacionais, que tem melhorado muito no estádio de Mato Grosso, e nas escolas militares tem sido aí um destaque. Deputado, você vem de Rondonópolis, a gente não pode deixar de perguntar também sobre a agricultura, afinal é um dos grandes polos de Mato Grosso, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos trabalhos sobre isso, não só da grande agricultura, eu acho que não seria nem o termo correto, mas do agronegócio, mas também da agricultura familiar. Olha, Jardel, eu sou um deputado que realmente se preocupa com o pequeno produtor rural, um deputado que realmente se preocupa com a agricultura do estado de Mato Grosso, eu sempre tenho falado que o estado de Mato Grosso é o campeão na produção agrícola, e nós temos que trabalhar para que nós continuamos a ser o grande produtor de grãos, porque isso amotriza a nossa base econômica, né? E nós precisamos sim de continuar dando condições para que o governo invista em logística, na construção de estradas, na construção de pontes, mas nós precisamos também de investir no pequeno produtor rural, para que ele tenha estrada, para que ele tenha água, para que ele também tenha equipamentos, para que ele tenha também tecnologia para ampliar a sua produção. É inadmissível um estado tão rico, nós temos 500 assentamentos, 500 comunidades rurais, e boa parte da nossa produção vir do Paraná, vir do estado de São Paulo. Não faz sentido, né? Não, não faz sentido, a gente tem que fortalecer o nosso pequeno. E muitos desses assentamentos, quando a gente visita, falta o base, o que é o base? Falta água, não tem água ali, não tem um poço artesiano para que ele possa, para subsistência, e também para produção. Então, a gente tem trabalhado muito para levar água, para melhorar a estrada, para construção de pontes, e principalmente também, para dar condições, equipamentos, para que ele possa produzir. Bom, o papo está bom, mas o nosso tempo já estourou. O Guerdão sempre dá essa notícia. Sempre deixa para ele. Passa voando. Passa voando. Mas que bom que passou voando. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhado um pouco do trabalho, que é parte do trabalho do deputado também, da transparência, tudo aquilo que está sendo feito por ele no mandato. Muito obrigado, Jardel. Muito obrigado, Marcela. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui, parabenizar por esse trabalho, um trabalho muito bacana que a gente tem acompanhado e a gente está à disposição para estar vindo aqui fazer uma prestação de contas do nosso trabalho. Eu vejo que isso é uma obrigação de qualquer agente público, de qualquer deputado. A gente precisa estar prestando contas, do que a gente tem feito pela população. Então, a gente fica muito agradecido pelo convite e coloca à disposição para futuros convites. Obrigada, deputado. E obrigado a você que nos fez companhia em mais um episódio do Capivara na Faixa. Lembrando que a gente sempre está na TV Assembleia e na frequência da rádio. Também estamos nas plataformas digitais, no canal do YouTube da Assembleia MT e, é claro, no Instagram. Afinal, aliás, você pode correr lá e ver quando é que sai o episódio novo, arroba Assembleia MT. É isso aí, gente. Até o próximo programa. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri